Fala rapaziada beleza Lumen aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Origin e hoje a gente vai falar a respeito aí do lançamento desse jogo que foi incrível o lançamento mano quero agradecer demais a galera que apareceu na live para poder prestigiar o Ragnarok Origin para prestigiar o canal obrigado demais mesmo pessoal que foi lá dar uma moral e o vídeo de hoje é para deixar essa galera que foi dar uma moral cara porque tem muita coisa muita coisa mesmo para vocês poderem guinar sua conta e deixá-la da hora uma delas é os códigos que o jogo tem para nos oferecer então na descrição do vídeo aqui vai ter todos os códigos você pode utilizar dentro do game e para utilizar o código é muito fácil você vem aqui nessa aba aqui ó e coloca em recompensa e resgatar e aqui você bota os códigos muito fácil e muito simples você coloca todos os códigos que estão aí na descrição e tenho certeza que vai catar muito 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 prêmio pode ter certeza uma outra coisa que o pessoal tava com dúvida era a respeito do idioma porque o dele estava em inglês e também é fácil de resolver e clica aqui nessa chavinha aqui ó e vai em configurações e nas configurações você vai em pessoal o teu deve ter como misc né se tiver inglês e vai tá aqui idiomas o teu deve estar como languages aí você clica aqui e muda para português o teu deve estar em inglês e reiniciou ali já tá já tá jogando em português e bora lá rapaziada tipo muita gente tem várias dúvidas eu coletei várias e várias perguntas da galera durante a esse vídeo live para poder tentar sanar vocês aqui no vídeo tá então uma delas era a respeito de como ganhar força né muito falou como é como ganhar força e tal como você fica forte eu tô com quase 50 mil aqui de força é build eu vou ver se eu faço mais para frente para você está mas força é um sistema que agora no início é bem limitado tá gente de ganhar força o sistema mais óbvio para você ganhar força é você usar o plano equipamento eu tô até aqui no lugar de equipamento para poder mostrar os NPCs como cada sistema funciona mas é o básico tá ligado é você pegar equipamento e tentar topar eles na parte de fortalecer tá ligado você bota aqui no fortalecer e tenta atingir o máximo de cada equipamento então aqui não tem segredo tipo você vai topar todos os seus equipamentos alomei que equipamento vermelho é esse aí aqui que você tá usando eu não tenho esse momento não tô usando o outro cara esse aqui é comprado na loja tá esse aqui é o famoso item que foi vendido então esse aqui eu comprei esse daqui a gente vai trocar quando tiver no level 45 50 então ele dura até lá quando atingir level 45 50 eu vou ter que você craftar o meu set que aí que eu vou usar esses NPCs aqui ó para poder craftar ele então tem forja de armadura tem forja de arma eu vou ser que não comprou o teu set lá na loja né não comprou lá na loja você vai ter craftar seu set então é muito fácil tá o que eu recomendo vocês fazerem é ver o atributo que vai dar porque são três equipamentos de mesmo nível e dão sub atributos diferente então por exemplo se eu quero comprar uma capa para um personagem que usa destreza né tipo vou pegar o que tem destreza eu quero defesa mágica pego defesa mágica aí eu quero uma capa de pv máximo tá vendo aqui ó ó não eu quero uma uma capa de defesa mágica então você vai craftar de acordo com sua build tipo recomendo aí galera que for usar arqueiro ou usar mago foca em destreza tá tipo destreza magos inteligência é arqueiro mais destreza e agilidade se você for um guerreiro cavaleiro e quiser tancar pv máximo se você quiser causar dano foca em pegar força né pegar str e tal eu tipo eu craftei meus dois sets aqui de pv máximo meu foco é tancar alomei esses itens aí como que eu consigo esses itens é muito fácil também tá você clica neles e aqui vai mostrar onde você dropa ou você pode comprar na loja vai ter a loja aqui onde você vai lá e compra tá vendo aqui ó escolhe quando você quer comprar o item você vai gastar o zen então tipo é uma moeda bem bem rara do jogo pode dizer assim e compra compra só o suficiente tá não compra uma pedra para sobrar porque é uma pedra que você só usa nesse nível e já crafita o set alomei os outros itens mesma coisa você clica neles e vai ter o obter aqui ó ou melhor ainda você pode vir aqui material dos rastros que você vai ter ele como missão aqui do lado aqui ó tá vendo ele fica como uma missão e aí você pode ir lá e fazer pela missão aqui tipo a minha própria missão aqui já te coordena né tipo aonde vai pegar cada coisa então é bem legal também você poder craftar o teu teu set e teus itens então né tipo fácil de fazer né eu cancelar rastreamento aqui mesma coisa com arma tá gente arma mesma mesma coisa você vai na forja de arma você tem aqui as armas recomendo você olhar aqui em cima para ver se a arma não é de duas mãos é de uma mão entendeu isso faz diferença na força a forma que o teu personagem vai bater também e tal eu ver também mesma coisa tem os requisitos você vai farma ou você pode craftar é comprar no caso dos outros jogadores também os itens você pode vir aqui na tenda e tem aqui aqui vendendo tá vendo aqui são vendas de outros jogadores cara olha que legal você pode vir aqui comprar você pode vender seus itens também aí depois eu mostro vocês como que faz você pode vender também para poder ganhar uma moedinha beleza fiz o meu set tô tudo né o meu set no inventário como que eu upo esse set é refino rapaziada então você vai vir aqui na parte de refinamento aí tendo os equipamentos certinho já né tudo craftado tudo bonitinho você vai querer refinar eles e para refinar é só vir aqui no equipamento e clicar em refinar que você vai direto para o npc que refina aqui ó esse é o npc que vai refinar para você aí você vai utilizar o elunion né para equipamentos de defesa e você vai utilizar o oridecon é que eu não a minha arma quebrou tentando ir para o 10 tá ligado mas eu só não perdi ela tá gente só tem que consertar ela para poder continuar refinando mas ela ainda funciona tá ligado então por exemplo aqui eu posso pegar uma outra arma aqui ó só para poder mostrar aí você vai usar o oridecon tá vendo eu tô em cima aqui né deixa eu tirar minha câmera daqui para ficar mais fácil para poder mostrar eu sempre tô gravando sem câmera né para não atrapalhar a tela aqui ó aí você pega o oridecon ou elunion e o outro equipamento até um certo ponto né até o ponto que você achar que tá seguro você pode acabar quebrando né tipo o equipamento igual aconteceu comigo aqui mas você não perde ele só tem que consertar ele para poder voltar refinar e o pode acontecer também de você você na hora de upar ele dá downgrade então tipo ele pode retroceder up aí você pode comprar um uma pedrinha que tem na loja eu compro por diamante e você basicamente segura né ele não regredita ligado então você vem aqui e refina a taxa é bem baixa tá gente é bem complicado quer ver eu vou fazer um teste aqui no meu escudo eu vim te aluno ó meu deus de primeira então né aí foi a tipo não esperava tá ligado mas beleza refinamos ver que a taxa vai diminuindo isso foi muita sorte é quando eu chegar no 9 ele não cai abaixo de 9 tá vendo ele fica seguro no 9 não é que quando falhar vai cair mas tem uma chance de cair aqui você pode ver ó os níveis que são seguros ó que é o 3 o 6 o 9 o 12 o 15 são níveis seguros e vezes que não vão regredir o teu equipamento mas dentro né dessa margem aqui pode acabar regredindo então tipo do 7 vai para o 6 do 8 vai para o 7 que pode ir para o 6 entendeu então você tem níveis de segurança na hora de for da upgrade então como que consegue Lumei loja na loja vende e pega também fazendo os desafios do jogo né tipo tem vários sistemas aqui que pega lá no tesouro demoníaco também tem mas você pode ir na loja de aqui ó tem loja que você pode comprar com o zene tá vendo lá olidecon e Lune ou você pode comprar com diamante na própria loja do jogo você vai na loja do jogo aqui ó loja de diamantes eu já comprei todos os que eu tinha aqui disponível aqui ó porque né é um sistema que dá muita força e já foi já o pei tudo alô bem beleza o pei meus equipamentos e tal e agora que que eu faço é tipo peguei um novo que que eu faço você vem nesse assistente aqui ó assistente de equipamentos você vai pegar o teu refino o teu refino atual e vai colocar num equipamento novo você vai gastar esses martelinhos que também você pode obter na loja comprando por zene tá vendo eu compro os martelinho aqui você pega esse mais 7 e transfere para o equipamento novo então quando você for captar de níveis mais alto você não perde aquele refino não pode refinar sem problema nenhum e você vai passar tudo né para o próximo equipamento sem problema e uma outra dica premium aqui para vocês aí a respeito de do que fazer né porque o galera vai vai jogar o jogo vai acabar com a estamina né a fadiga que ela acaba depois de um certo tempo e o que que faz depois momento para acabei com a minha fadiga não sei mais o que eu faço era uma dica muito boa para vocês que querem fazer alguma coisa depois é vim aqui na aba de guia e sair completando a aba guia matando todos os bichos pelo menos algumas vezes até entrar aqui como aqui na pokédex né a gente chama de pokédex aqui cara você vai completando ela tá vendo então a ideia é tentar completar ela matando os mini bosses tá vendo matando todos os inimigos para poder subir esse level aqui em cima a cada bicho que você coloca aqui a mais na tua enciclopédia você vai ganhando mais atributos tá vendo então isso daqui você pode fazer sem estamina tá sem problema nenhum não é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem aí se você tiver de bobeira tentar subir o teu level de arquivo de monstro né tua leva de pesquisa aqui ó mata o máximo que você conseguir dos bichos mais fortes porque eles vão te dar bastante recompensa em cima e quanto mais você mata um bicho mais nível você ganha dele tá vendo tipo vai subindo uma barra de progresso e quando você completa essas essas fileiras você ganha recompensa em XP aqui ó e aumenta mais o nível de arquivo lá em cima tá vendo então completar as fileiras aqui também vai te dar bastante recompensa cara você ganha um bônus a mais aí de XP para cada bicho que você mata o que é bem legal e uma outra dica melhor ainda de caso você não tenha veja com nada para fazer aí da tua conta eita tô com eu tô com um afro aqui mano alguém tá com alguma coisa em mim é você vim aqui no mapa do mundo você vai para morroque você vai para o oeste de morroque esse mapa aqui é um mapa e você vai para poder soltar galho seco o próprio sistema do jogo né o evento do jogo de mini chefe ele te recomenda para ir lá e ficar soltando galho seco com uma pt e tal então a galera fica aqui do jogo matando os mini boss né que o pessoal fica invocando então eu recomendo que vocês façam uma ptzinha ou vem sozinho e arruma uma pt aqui para ficar invocando galho seco e catando recompensa de guia porque a cada mini chefe que você mata você ganha muita XP do guia mas muita mesmo porque é tipo é o mini chefe que você tá matando né então como a galera fica aqui em vários canais ó matando os mini chefes então eu recomendo vocês ficarem procurando essa galera né esses grupinhos de gente ou tipo você vê assim ah esse canal tá meio flopado não tem ninguém tá ligado fazendo isso eu vou lá para o 9 aliás eu vou para o 9 aqui ó lá tem gente matando aqui tá vendo então você fica trocando de canal se você tiver também né o galho seco ó é o galho sangrento ou galho seco você invoca ele para poder também ajudar a galera né matar alguma coisa também porque eles vão vão ficar aqui esperando né que invoquem então você fica fazendo isso aqui que precisa que não não gasta nada você não perde nada com isso você só vai ficar aqui matando os mini boss né os mini chefe o povo que do servidor e vai estar consequentemente subir na tua enciclopédia dos bichos tá vendo aqui ó os mini chefe toca o level 5 tá vendo um sem que o mob normal tô level 1 então você larga aqui mano lá level 6 do sapo cururu tá vendo ó eclipse level 5 eu largo aqui matando com a galera tá ligado você bota no alto aqui joga os teus galhos né mano seja honesto coloca uns galhos aqui e bora matar mvp rapazana tranquilo então é isso para o vídeo de hoje espero que tenham curtido tamo junto demais é nóis e a gente se vê no próximo vídeo abraço